Salve, rapa! Aqui é o Ferrez, beleza? Seja bem-vindo ao vlog. Se você ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva, certo? Entre aí no joinha, dá um like pra nós, se você curtir também. Se você não curtir também, não tem problema, dá um negativo aí. Pelo menos a gente sabe que você não gostou do barato. E hoje a gente vai falar de história em quadrinhos, mais uma história em quadrinhos que a gente esperou muitos anos pra acontecer e finalmente aconteceu. Uma coletânea de história em quadrinhos de periferia, certo? Que é o Na Quebrada. Na Quebrada, da editora Draco. Olha essa capa, né? Já remete bem ao picho mesmo, ao grafite aí, tá ligado? Eu acho que a arte do picho é muito pouco valorizada. E aqui, ó, numa abertura dos capítulos, tem logo o Carlos Adão no final aqui, ó. Meu, o quadrinho é cheio de referência. São oito histórias de 20 páginas com vários autores, tá ligado? Então, é um puta quadrinho que vale a pena, que a gente esperou anos aqui pra poder ter esse quadrinho saindo, né, mano? A editora Draco tá de parabéns de fazer um lançamento desse, principalmente porque tem a cara da Quebrada. Olha essa imagem aqui, cara. Olha essa imagem aqui, imagem linda, mano. Entendeu? E o que que acontece muitas vezes na história em quadrinhos? A gente vê todo aquele universo de super-heróis, a gente vê todo o universo de fantasia, né? Quadrinhos vikings, quadrinhos europeus, quadrinhos de tudo que é lado, que é bom também as editoras trazerem, mas a gente sente falta principalmente de se reconhecer na obra, né? E eu acho que isso aqui, a molecada da quebrada, ela vai se reconhecer muito, porque os autores que estão aqui são autores que se apropriam do tema mesmo. Por exemplo, o João Pinheiro. O João Pinheiro é um cara militante, é um desenhista que tenta sempre retratar ali os traços brasileiros. Ele fez aquele livro da Carolina de Jesus, né, que ganhou vários prêmios e tal. Fez o livro do Borruques. Então é um cara que tem um traço muito bom. Ele tá aqui mandando muito bem numa história, cara. Olha o nome da história, meu, só pra você ver, ó. Preta Maravilha contra a União Golpista, mano. Onde você vai achar falando desse tema, desse jeito? Somente num quadrinho desse aqui, mano. E somente com a editora independente, como a editora Draco, que ela foca mais na produção nacional, sabe? A editora, ela foca nisso aí. O site da editora Draco é o www.editoradraco.com. Então se você for comprar, compre por lá, entra no site dos caras, dá uma averiguada lá, porque na Amazon, nesses outros sites, não tem, é difícil. Na Amazon tem alguns trabalhos deles ali, que é voltado mais pro terror, mas esse quadrinho mesmo na quebrada não tem. Então dá uma procurada no próprio site dos caras, editoradraco.com, Draco, certo? Tem até um dragãozão assim, que é o símbolo deles. E dá uma pesquisada que vale muito a pena. Cara, eu tô encantado com esse quadrinho. Além de ler, eu não passo um dia sem ficar folheando ele, certo? Sai um vídeo muito mais completo que esse aqui que eu tô trazendo pra vocês, no Meteoro Brasil, que é aquele site de documentários aí que tá no YouTube. Então, sei lá, um canal, um canal de documentários do YouTube, que é o Meteoro Brasil, que sempre traz muito conteúdo bom, o Meteoro também. E lá tem completinho falando do Na Quebrada também, eu recomendo vocês verem, certo? Logo de prefácio da edição, o Alê Santos, que é autor e pesquisador de narrativas africanas, faz uma puta introdução, que chama Herói é quem vive na quebrada. Herói é quem vive na quebrada. Então acho que é um quadrinho muito urgente, que a gente tava precisando faz tempo. Eu, pra quem não sabe, né? Eu fiz esse quadrinho aqui, ó. O Desterro, junto com o Alexandre de Maia, certo? Esse quadrinho aqui é o avô do Na Quebrada. Porque lá atrás a gente fez essa história do Desterro, que é a história de dois amigos, tal. Tem toda uma treta envolvendo tráfico, traição e tal. E que a gente já tinha vontade de demonstrar essa coisa da periferia. A periferia é muito mal representada, né, Rapa? E quando é representada, a gente nunca é chamado pra ser os percussores da coisa. Nós somos chamados pra ser ali o consultor, né? Quando acontece, nós somos os consultores. Acontece muito comigo isso. Eu sou roteirista, fiz roteiro pra várias séries de TV, fiz roteiro pra cinema e tudo. Aí o cara me procura pra ser consultor. Falei, eu quero mudar uma gíria, eu quero mudar um negócio. Eu falei, porra, velho, você deu todo o roteiro pro cara fazer, que não manja do assunto, e aí a gente tem que consertar, né? Ou tem que ser consultor pra poder ali ganhar uma merreca e fazer ali uma operação de mudança só da gíria. Sendo que muitas vezes nós temos o conteúdo pra escrever o roteiro, certo? E eu tô falando isso nem porque eu tô querendo dar esse trampo nessa indústria, porque eu nem quero mais, velho. Essa indústria do cinema tem tanto mau caráter que, na moral, se vocês conhecerem mesmo, vocês vão se decepcionar, certo? Espero que algum de vocês aí encontre gente boa pelo caminho. Mas eu prefiro ficar no ramo dos livros, dos quadrinhos, que aqui é pouca gente que se decepciona, certo? Então eu super recomendo Na Quebrada, principalmente porque transforma os autores em protagonistas. Então empodera os autores e autoras aqui. Eles são empoderados pra fazer uma história de 20 páginas aí, mas uma história digna. Não é aquela coisa fake, feita por um cara que não manja, sabe? Tem muita referência boa aqui, você se diverte pra caramba. E é entretenimento, cara, também. Além de ter um pouco de ideologia e tal, mas tem muito entretenimento, você se diverte. Tem muita briga, tem muita treta, tá ligado? Então é um quadrinho que me alegrou muito, que me trouxe aqui alegria. Quando eu recebi o quadrinho, eu falei, Nossa, não acredito, mano. E fora que tem muito cara que eu tô passando pelos lugares e falou, e aí, você vai gravar o Na Quebrada ou não vai? Porque aquele ali é nossa cara, mano. Comenta. Então eu tô comentando aqui. Vale muito a pena. É um dinheiro muito bem investido. Deixa de comprar aquele Aqueiro Verde, aquele... Deixa de comprar aí um super-herói boyzão de olho verde, um minutinho, só um minutinho, tá ligado? Um dia só, não vai fazer falta. E vai pro Na Quebrada, que você vai sim. Vai ver americano, nuso, nico, caboclos, né? Orientupis, tá ligado? Vai ver um monte de gente que tem a ver com a sua raça, com a sua etnia, certo? E você vai ficar contente pra cacete, mano. Bom, todo mundo sabe aí que o vlog é ao vivo, não tem corte. Então por isso que eu acabo indo pra um assunto e indo pra outro. Certo, rapa? Então dá uma conferida no Na Quebrada. Se você não leu o avô do Na Quebrada, o desterro, dá uma conferida aí. Esse tem link, a gente vai pôr aí depois no vídeo embaixo, o link onde você pode comprar. Entra no site da Editora Draco pra comprar o quadrinho que eu orientei. E se você quiser, a gente também tem uma camiseta do canal aqui, que é um jeito de você dar uma força. Além da campanha do Apoia-se, nós temos essa camisa pesada aqui, que eu tô brabão, cachorro, certo? Num traço muito legal do Pietro. Esse desenhista também brasileiro, muito bom, certo? E tem uma frase aqui muito foda, paz a quem merece e aos que não é guerra, certo? Aí tem um link até do canal aqui embaixo. É uma camiseta toda voltada pro canal. É baratinha. Tá na loja da Onda Sul. Você pode comprar na loja da Onda Sul aí, que é a marca que a gente faz aqui na Quebrada. Ou por aí também, se você achar por aí, representando em algum lugar. Uma barraca nossa, a barraca da Seropo. Você vai encontrar esses produtos também. Beleza, Rapa? A gente tem uma campanha na Poia-se. Entra lá se você quiser também, se você quiser saber o que tá rolando na campanha. E tamo junto nessa aí. Acho que foi isso. Super indicado aí. Tomou orgulhoso de indicar um quadrinho que tem a ver com a gente? Literatura nórdica é legal. Viajar pra outros países é legal. Saber tudo, mas saber do nosso povo também é muito importante, Rapa. Você se reconhecer. E vai por mim, hein? Passa vergonha. Quando vai pra outro país, porque o cara não quer saber de você falar de viking, de herói americano, europeu, não. Ele quer saber do Brasil. Ele quer saber da sua origem. Porra, como que é Lampião? Como que foi o cangaço? Como que é a cultura negra no Brasil? Como que é o candomblé? E você não sabe nada. Tudo bem que você não tem que saber de samba, velho. Você não quer saber de samba, né? De carnaval, vamos ser específicos. Você não quer falar de carnaval? É uma coisa agora você não saber, tá ligado? De quanto... Qual a importância da cultura negra, africana, no país. Não saber como isso desenrola. É muito triste, né? Mas não saber como é a periferia. Aí você fala, não, tem as favelas ali de São Paulo, do Rio. Então é muito importante você saber que a cultura nossa está viva e que ela vem através de várias formas. E o Na Quebrada é uma delas. Tá bom, Rapa? Tamo junto. É nóis.